Eu venci a adivinhar Quantas vezes te chamar De mulher sem coração Minha voça se queixosa Você era mais formosa Das camontas do sertão Minha voça se queixosa Você era mais formosa Das camontas do sertão Certa vez tive o desejo De provar o mel de beijo Da louquinha de vanceiro Lá no pinho da baixada Pertinho da encruciada Debaixo de um pé de pé Lá no pinho da baixada Pertinho da encruciada Debaixo de um pé de pé Mas o destino é traiçoeiro Ele deixou na solidão Foi-se embora pra cidade Me deixou triste saudade Deste pobre coração Foi-se embora pra cidade Me deixou triste saudade Deste pobre coração Ai, quando eu passo a encruciada Ainda viço de um pé de pé Ainda canta o passarinho Ele vai se lembrar sozinho Aquele dia com você Ainda canta o passarinho Ele vai se lembrar sozinho Aquele dia com você Minha goza se queixosa Pois é a mais formosa Mas a boca recebou Certa vez que um desejo De provar o mel do beijo Da louquinha de vanceiro Lá no pinho da baixada Pertinho da encruciada Debaixo de um pé de pé Lá no pinho da baixada Pertinho da encruciada Debaixo de um pé de pé Pertinho da encruciada Pertinho da encruciada Pertinho da encruciada Deste pobre coração Pertinho da encruciada Pertinho da encruciada Pertinho da encruciada